Cansados de tanto andar pra pegar ônibus, moradores de uma localidade da Avenida 29 de Março querem a implantação de um ponto de ônibus. Mel Rodrigues já tá brilhando com a informação e o talento aí, direto de lá pra chegar e contar qual é a situação. Oi Mel, bom dia. Bom dia Casemiro, bom dia a todos da cidade de Aratu. Vejam só, ponto de ônibus, ele até existe, como vocês podem ver, né? Agora, ônibus? Não. Ônibus não passa aqui na altura do segundo retorno da 29 de Março. Vocês podem ver que tem ônibus que até passa, pega ali aquele retorno onde vocês estão vendo ali próximo da sinaleira e passa mais lá na frente, próximo da estrada velha do aeroporto, mais conhecido como a Curva da Morte. Essa, Casemiro, é a queixa dos moradores aqui de Nova Brasília que passam por esse transtorno, que é o seguinte, seu Cazé, eles ficam entre a cruz e a espada. Ou eles saem daqui e vão pra lá, pra longe pra pegar o ônibus, ou eles têm que subir essa ladeira aqui, escura, à noite, sem segurança, pra pegar o ônibus. Não é isso, Lene? Isso mesmo. Desde quando fez a 29, eles não providenciaram botar um ponto de ônibus pros moradores daqui. Ou a gente, que nem você disse, tem que ir pra lá, pra Curva da Morte, ou então sobe a ladeira. Aí fica difícil. Pra que colocar esse ponto de ônibus aqui? Me diga aí, Cazé. Pra quem pegar os fantasmas, Muriçoca, porque os moradores daqui estão precisando de uma solução pra quem mora aqui embaixo pra pegar um transporte. Porque quem sai de madrugada pra médico, quem precisa ir trabalhar de manhã, agora mesmo, meio-dia, eu tenho que levar a criança na escola, minha sobrinha tem que levar as crianças na escola, e cadê o ônibus? A gente tem que subir a ladeira, ou então pegar lá na Curva da Morte, fora os assaltos que tem, viu? Que não é pouco não, é muito. Não é pouco. Todo dia, é todo dia. Todo dia. E você, Lene, ainda tá meio-me falando que é uma ladeira extremamente perigosa mesmo. E nem nada, hein? De dia a noite, de tarde, de madrugada, é assalto o tempo inteiro. É de manhã, de tarde, 5 horas da tarde. Outro dia minha irmã foi assaltada, não tem uma semana aí. Vindo pra casa, porque o ponto de ônibus é longe. Quando a gente tá precisando, até o Uber pra pegar aqui é com dificuldade. Agora, Lene, vem cá, bora aqui caminhando, que meu cinegrafista Cacau Ramos vai mostrar a ladeira íngreme, que não tem 1% de segurança. Me explique, quando você liga pra prefeitura, o que é que eles falam? Está em análise, vão tomar providência, mas só mandam protocolo. Tem aqui mais de 20 protocolos, tudo que eles mandaram. Mais de 20 protocolos nesse espaço aí de dois anos. Isso. E outra, eles ainda disseram que não tem onde colocar o ponto, viu? Não tem onde colocar o ponto, mas não, peraí, como é que pode? Já que tem ali a criação de um ponto de ônibus, como é criar um ponto sem linha de ônibus, seu Cazé? E olha, meu cinegrafista Cacau Ramos tá mostrando ali o retorno que eles estão fazendo, que só para o ônibus lá na frente. Mas a solução, seu Cazé, é muito simples. É só fazer, é só fazer com que esses ônibus que pegam esse retorno, fazerem o retorno mais lá atrás e parar o ônibus aqui nesse ponto. Muito simples. Eu sei que eu não sou entendida, né, Cazé? O senhor também não. Mas assim, os moradores daqui de Nova Brasília precisam desse apoio da prefeitura. Eu volto com você, Cazé. Obrigado, Mel. Não, você já deu a solução. Você tá aí ao vivo e a cores, como se diz, mostrando a solução. E como ela disse, a moradora, de um lado é a curva da morte, que ninguém quer. Quem é que quer ficar em curva da morte? Ninguém. E do outro, a ladeira, inclinada como o quê? Uma pessoa que tem posicionamento idoso, desce rolando ali. E cheio de bandido na área. Ô, Fabrício Miller, pepino pra você descascar. Aqui é assim, bate e leva. Não tem essa, não. Falo sempre isso. Quando é pra elogiar, elogia, mas quando é pra criticar, a gente critica também e pede a solução. Pepino pra Sr. Fabrício Miller descascar, certo? O Bruno também pode chegar junto e falar, ó, vai lá e resolva a situação. Como é que tem um ponto sem ônibus? Pra que que tá no lugar? Tira, muda de lugar. É difícil. Gente, a vida é assim. A gente erra e corrige. Eu canso de errar e corrigir. Se eu tiver errado, pode me corrigir. De boa. Eu também erro, também corrijo. Você também. Quem é que não erra e corrige? Você tá sempre certo de sua casa aí? Não tá, que eu sei que não tá. E acabou a conversa, então vamos corrigir. Agora o povo fica na linha do sofrimento? O que que é isso? Uma ladeira do tamanho do inferno, inclinada. Eu mesmo subindo ali e vou chegar afando lá assim, igual o gato que tava aqui agora. Você também, seu Toninho. Capaz que você saia rolando lá também. Aí depois, não tem a ladeira, tem a curva da morte? Não, ninguém quer, ninguém merece.